Os bombeiros de Santa Bárbara do Leste foram acionados, informados que haviam duas vítimas. Ao chegar no local, os ocupantes já haviam sido socorridos por terceiros. A nossa equipe foi acionada por terceiros, que nos relatou que havia acontecido um capotamento próximo a Santa Bárbara, próximo ao quilômetro 551. A nossa equipe deslocou até o local e ao chegar no local, deparamos com um Santana, Praca G.U.K. 1773 de Santa Bárbara do Leste, Coa Azul, onde não se encontrava mais vítimas no interior do carro. A gente teve a informação que as pessoas que estavam nele já haviam sido socorridos por terceiros. Havia dois ocupantes. A gente teve a informação também que o nome do condutor é Geraldo e com ele estava a senhora, sua mãe, Dona Maria. A gente teve a informação aí que o condutor estava indo no sentido da Santa Rita de Minas, quando veio a capotar aqui nessa estrada de chão, em meio ao Matagal. A gente fez o rescaldo do local e nenhuma vítima mais foi encontrada. O capotamento foi próximo ao quilômetro 551. Segundo informações obtidas no local, o motorista deste Santana, com placa de Santa Bárbara do Leste, G.U.K. 1773, teria perdido o controle do veículo e capotou. O carro ficou destruído.